Eu fui atrás da informação para entender o que aconteceu. O que eu apurei foi o seguinte, o Flamengo ofereceu cerca de 300 mil euros pelo empréstimo e aí tinha um passe fixado, o valor de multa recisória, melhor dizendo, fixado em 3 milhões de euros. A Lázaro não queria e tal, acabou que a Lázaro já estava propensa a aceitar e teria aí uma cláusula de obrigação de compra do jogador ao final do empréstimo se ele atingisse, aí é um número que ele dificilmente atingiria, 60% dos jogos como titular. Que foi, na verdade, sim, um acordo que o Flamengo queria se proteger dessa obrigatoriedade de compra. Botou uma meta alta, que eu acho que é a obrigação do dirigente. O Marcos Antônio tem duas temporadas que ele jogou pouco, ele não está na Lázaro, foi emprestado e jogou poucas partidas. É um jogador muito jovem, que evidentemente pode ser útil para o São Paulo, mas não é um jogador que está em alta, está contratando um jogador que está numa situação até meio em baixa, precisando de uma oportunidade para se recuperar. Ele não seria titular no Flamengo, a priori, ele seria um cara para compor o elenco. E aí o São Paulo, quando perdeu agora o Alisson, só tinha perdido o Pablo Maia, agora o Alisson com uma contusão gravíssima, uma fratura, o São Paulo foi lá e ofereceu, pelo que eu soube, uma condição melhor, uma meta menor para a compra definitiva, e o jogador vai ter muito mais chance de jogar no São Paulo do que jogaria no Flamengo. Lá ele vai ser titular, provavelmente será titular, embora não seja exatamente pelo que eu andei vendo, o jogador da função do Alisson. Parece um cara para ir um pouquinho mais à frente, mas enfim, não sei como é que ele vai se adaptar, como é que o Zubi Eldia vai resolver isso. E aí o Flamengo saiu da jogada, saiu da jogada? Não, o São Paulo foi lá e fechou com ele. A minha opinião sobre isso é muito clara, eu acho que o Flamengo não tem que ficar entrando no leilão. A não ser que seja uma coisa muito, muito, muito especial, um jogador muito valioso, tiro certeiro, como se estivesse disputando o De La Cruz com outro clube. Aí eu acho que vale o esforço. Agora, um jogador que é uma tentativa, que o Marcos Antônio seria o quê? Mas se ele jogava aí no São Paulo, um cara que está no mercado aí, meio perdido, ninguém lembrava dele, de repente chega aqui e joga bem. Mas não é um tiro certeiro, não dá para ter certeza de que vai ser um jogador que vai fazer tanta diferença. E o Claudinho é um erro, insistir no Claudinho, porque a gente não quer vender, não precisa de vender, só fica desgastando o clube. Os caras vão atrás de mais gente, pelo que eu sei, a janela ainda vai ter a gosto, ainda tem muito tempo, mas é provável que se contratarem alguém isso não aconteça tão cedo. Eu digo, não vai ser dessa semana, talvez nem na outra. É possível que se eu contratem um cara depois que se encerra as inscrições da Libertadores, só possa entrar numa outra fase e você passar pelo Bolívar. Tudo isso pode acontecer. Eles vão usar a janela, o tempo da janela. Mas eu penso assim pelo seguinte, se eu critico, sempre critiquei gastos desenfreados, eu não posso achar que o clube, não sei se ele qual for, pode chegar no mercado e falar, quanto é? Me dá que eu pago, se dane, depois eu vejo. Faz uma proposta, chegou num acordo ali, se o outro vem e cobre, para entrar no leilão, cara, ele tem que ser um cara muito, muito especial. Eu encaro isso aí. Mas acho que falta também, isso é evidente, né? Diversidade, né? Atacar em várias frentes, ter vários nomes em pauta, poder negociar com um já pensando no outro, se esse aqui não der, mas não. Parece que vai tentar um, sempre os mesmos. No caso do Marcos Antônio, ainda foi uma novidade. O Claudinho é todo ano. É o mesmo jogador, aí não dá certo, aí vai começar tudo de novo. Acho que eles deveriam trabalhar em diferentes frentes, buscando acelerar esse processo. A forma como o Flamengo atua no mercado, acho bem questionável. Mas não entrar em leilão, eu acho que é o correto. Não concordo, não concordaria com uma disputa que vai levar, de repente, um jogador desse a valer 5, 6 milhões de euros. É demais. E você, André, a Flávia Moretti, aqui no Clube de Vontais, falou, André, você citou em outra live que o Flamengo precisa de um cara que faça a 8 e a 5. Achas que estão procurando? Você acha que o Marcos Antônio não vem mais, André? Está fechando com São Paulo, o São Paulo deve anunciar isso. Vamos ver se essa semana. Mas é uma posição que você acha que é necessária para o Flamengo? Eu acho que criou-se uma necessidade agora. Não assim, primordialmente, contratar um cara com a camisa 5. Mas eu acho que é interessante trazer um cara que faça a 8 e a 5. Com essa dinâmica. Porque o que eu percebo é o seguinte, a maneira como o Flamengo monta o seu meio campo com o De La Cruz, é quase um 4-1, 4-1. Quer dizer, o De La Cruz o tempo todo ele está incorporado ao quarteto da frente. E isso gera uma necessidade de uma dinâmica muito grande do volante. O Alan conseguiu fazer isso ali até o jogo contra o Vasco, aquelas partidas ali em que o Pulgar estava voltando de uma lesão. E o Tite, em vez de voltar com o Pulgar, colocou ele no banco e começou com o Alan. Era porque o Alan estava conseguindo fazer essa dinâmica junto com o De La Cruz ali, de pressão. de ocupar um... de cobrir um espaço de campo muito grande. E o Alan tem as suas limitações, suas questões físicas, né? Vai, volta, lesiona e tal. E o Pulgar, por característica, tem essa dificuldade. Ele não é um cara exatamente dinâmico aí no meio campo. É um jogador de muita técnica e tal, mas não é um jogador de preencher muito espaço. e as melhores atuações dele foram com o Thiago Maia ao lado, que era um volante, né? Até muito limitado e tal, mas que dividia a função ali com ele e dava até liberdade a ele para sair. Agora ele está jogando como um 5 muito fixo e com muitas atribuições sem bola, que ele não está conseguindo cumprir. O Alan cumpre, mas tem as suas inconstâncias físicas. Então eu vejo necessidade que o Flamengo pode contratar um cara que faça a 8, como o Marcos Antônio, mas que também possa, numa necessidade, fazer a 5, cobrindo um espaço maior de campo do que o Pulgar cobre e com mais consistência, com mais constância física até, do que o Alan. Acho que seria interessante essa busca no mercado.